No Vale do Aço, um homem de 45 anos foi baleado ao sair de uma festa na noite do último sábado. A ação criminosa foi registrada no bairro Limoeiro, em Patinga. Segundo informações, a vítima estava em uma confraternização, momento em que saiu do local, aproximadamente 15 minutos depois, o homem foi atingido por disparos de armas de fogo. No local, a vítima estava próxima à moto dele. É, não entendi. Saiu, voltou, para perto da moto, não entendi direito, não. O SAMU compareceu ao local onde prestou os primeiros socorros à vítima, que teve um ferimento na cabeça, provocado por um disparo que atravessou o capacete. O homem de 45 anos foi socorrido ao hospital. Segundo informações, após ouvirem o disparo de arma de fogo, três pessoas suspeitas fugiram por um beco e são procuradas pela polícia. É, correram porque ouviram o disparo, né? Suspeito deve ser de outra coisa, né? É, ou então alguém escutou o barulho e falou que deu o barulho do tiro, um cara de gente correu para lá de cá. Uma ocorrência bem confusa essa aí, né? É, o resumo é que o homem saiu da festa e foi baleado lá. É, pessoa misericórdia. É, o tal do ex-fala envolvimento, né? Está devendo, sei lá o que, não sei lá o que, por aí vai. Uma hora o sujeito vai lá e cobra. E hoje em dia cobra a dívida com a própria vida da pessoa, né? Com sangue, infelizmente, infelizmente, infelizmente.